Paz e bênçãos, pessoal! Sejam bem-vindos à prática profissional do curso técnico em secretariado. Sou Gersilene de Freitas, pedagoga, e estou na coordenação da prática de formação profissional desenvolvida nos cursos do Centro de Referência de Educação à Distância, Projetos Especiais do Instituto Federal do Norte de Minas. Antes de mais nada, nós devemos deixar claro duas questões. Primeiro, a carga horária comum da prática de formação profissional é de 300 horas. Carga horária esta, que de acordo com o projeto político-pedagógico do curso, ele é quesito obrigatório para a conclusão deste curso, para o recebimento da certificação. E segundo, em que consiste essa prática de formação profissional? A prática de formação profissional, ela está regulamentada no parecer 16 de 99, do Conselho Nacional de Educação. E ela tem um sentido amplo. Não se configura como uma situação isolada ou em momentos distintos do curso, mas como uma metodologia de ensino, uma forma de pôr ação ao aprendizado, uma forma de dar um corpo concreto à teoria aprendida. Ela visa a formação da identidade profissional do indivíduo. E em que consiste isso? Consiste em criar situações ou condições para que você consista, possa relacionar na prática o que vem aprendendo até então na teoria, para que assim você se identifique como um verdadeiro profissional da área. E você há de convir que não há uma forma melhor para que possa perceber, para que você possa se perceber, perceber em você, esta identidade profissional. Como que tendo um contato com a rotina, com situações que fazem parte da realidade dos que já atuam na área, ou como os que assim já atuaram, tendo assim uma oportunidade de perceber no concreto, de forma palpável, as ações de um profissional, identificando e realizando ações típicas de um profissional da área específica escolhida por você. Sendo assim, eu reafirmo para vocês que a prática de formação profissional, ela deve ser vista e atingida de forma ampla, como metodologia de ensino, que para alcançar seus objetivos, pode dispor de várias ações e objetos. Que ações e que objetos são esses? Estudos de caso, conhecimento do mercado, do mercado de trabalho, pesquisas individuais e em equipe, entrevistas, rodas de conversas, projetos, seminários, relatórios, participações em eventos, como pequenos estágios de observação, estadas de observação e estabelecimentos profissionais e o exercício profissional propriamente efetivo. E neste interim, como forma de organização do trabalho a ser desenvolvido, A proposta a ser desenvolvida, ela será apresentada ao início de cada módulo no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essa proposta, ela parte de um tema central, ela que atua como um eixo unificador, em torno do qual organizam-se os eixos transversais, que serão os temas apresentados de forma específica em cada disciplina. Fiquem atentos aos cronogramas de desenvolvimento de cada módulo, às datas ali estabelecidas, aos fóruns de notícia, participem destes fóruns, dos fóruns Tira Dúvidas, ali sempre terá alguém pronto para lhe orientar no que se fizer necessário. E por fim, eu desejo a todos muito sucesso nesta nova empreitada da vida de vocês, neste novo caminho escolhido. Lembrando ainda que o mercado de trabalho, ele está aí sedento por profissionais capacitados, com conhecimento técnico para o desempenho das funções específicas, em sua área, na sua área de atuação. O primeiro passo já foi dado, você acaba de iniciar o seu curso, não perca tempo, se dedique, se qualifique, seja persistente, se prepare e busque suas oportunidades. E tenha certeza que nós, nós estaremos aqui para lhe apoiar sempre. Um grande abraço a cada um de vocês e que a paz permaneça entre todos os seus.